Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Mostra a pena de tatear isso Vá lá, mostra a pena de tatear Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Vem, vamos embora, o que esperar não é saber A saudade nos arrumados, o mar no trono Quase todos felizes, todas as negras Olha a linha tá Vem, vem e vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Aqui é A menina dela, aqui é Aqui é É, aqui é Vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, sempre fui Mas nos sols, fas Nikki, Calma você pode dar uma devagar não Tô correndo aqui com a nobi Vamos lá! Vai! Daqui a pouco eu estou brilhando de fósseis, viu? Que joia, joia, joia! Música customer um o 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 Se combinar de canhado, vocês querem? A escola vai combinar de canhado, tudo? Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, nossos lábios ouvindo Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Que em certas horas não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer Pelos campos a fome, em grandes plantações Pelas ruas, marchando e decisos corões Ainda fazem da flor, sou mais forte e lembrou Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber E o que está acontecendo, o povo da pátria que viveu sem maçã E o que está acontecendo, o que está acontecendo Não se precisem, o povo da pátria Bora, citar meu saber O que está acontecendo, o povo da pátria que viveu sem maçã Ok, da bola! Na escola, nas ruas, com os custos do sul Somos todos soldados, armados, amados Entre o mundo e o mundo, sempre a coração Somos todos igual Na escola, nas ruas, com os custos do sul Somos todos igual Somos todos igual As fiéis no chão A surpresa na frente A história da noite A corrente, a corrente A corrente, a corrente A corrente, a corrente A corrente, a corrente Brasil! 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 Brasil!